Dois executivo de sucesso estavam discutindo a respeito de motorista de caminhão. Um dizia que motorista não valia uma bosta, o outro dizia que era tudo ruim de serviço, até que chegou o outro e falou. Gente o que é isso? Motoristas são gente também, tem exceção de moriçoca que não é mas no geral são pessoas como a gente. São super educados e repeitadores, tanto que tem vários postos, que as feixineiras limpam os banheiros juntos com os motoristas e nunca teve motoristas com falta de respeitos com elas. Conversa, sa o tudo oureutos, olha ali no pátio, está o tudo falando má das vidas dos outros, esquece de olhar esses próprios rabos. Tem razão, ali não sai nada que aproveite, um professor de português escuta motorista conversando, manda dar uma surra das boas em cada um, e manda voltar pra escola. Vocês não sabem o que estão falando, vamos lá no pátio escutar o que eles falam, pra vocês deixares de ficar maldando motoristas. E aí chegado, descansou bem fim de semana que ficou em casa. Rapaz, descansei nada, tem uma igreja de crente perto de casa, quem descansa com a gritaria deles? Pois deixa eu te contar essa. Minha vizinha é crente, e chegou a neta dela no portão e ficou. Vó. O vó. Vó. E nada da véia abrir a porta, ela chamou mais uma vez, a véia abriu a janena e gritou. Que é caralho. Vai tomar no zóio da goiaba. Ninguém pode nem amassar o bom bril em paz nessa casa que é neta enchendo o saco. A neta ficou sem graça e disse. Desculpa vó, depois eu volto. A véia vó dela disse. Pois vá tarde, não era pra nem ter aparecido. Tá aí. Estão satisfeitos? Eu falei que conversa de motorista não sai nada que aproveite, só contando mentiras uns pros outros. É, nesse caso acho que vocês têm razão. Vamos embora daqui que tem mais futuro.